Legal, já estamos de volta para este último bloco do programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334. O programa Conexão de hoje conversando com o doutor Ivan de Melo Araújo, médico nefrologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília e coordenador do programa de medicina preventiva da Unimed. Ele está aqui com a gente hoje falando um pouco sobre a medicina preventiva, a gente já detalhou aqui alguns pontos muito interessantes, falamos aqui da questão do tabaco, muito importante esse olhar aí contra o tabagismo, de combate realmente ao tabagismo, a fim de promover a saúde. Falamos aqui um pouco sobre a questão da obesidade também, falamos aqui das gestantes, alguns pontos muito importantes já observados bem aí pela medicina preventiva da Unimed. E a gente vai falar um pouco aqui, doutor, de um outro aspecto também que fala muito com relação à qualidade de vida do indivíduo, que é a prevenção de quedas, doutor, é isso? É, é um dos programas que a gente está tentando formatar, ele ainda não está ativo, mas o nosso pessoal da fonoaudiologia tem um interesse muito grande. Por que a gente quer dirigir o foco para essa questão? Porque a queda para um indivíduo idoso é um evento extremamente danoso. As pessoas que sofrem quedas, primeiro que ficam imobilizadas e necessitam de intervenção cirúrgica. Geralmente a pessoa tem uma fragilidade que faz com que a intervenção cirúrgica seja uma agressão, às vezes, não suportável pela pessoa. E a intervenção tem que ser feita às pressas, às vezes, porque se se esperar muito para proceder à intervenção, a mortalidade começa a aumentar. Eu estou me referindo principalmente às fraturas de colo de fêmur, que são muito comuns nas pessoas idosas, que têm os ossos mais frágeis, têm a fragilidade relacionada ao equilíbrio. E esses programas visam trazer uma melhora do equilíbrio e também estimular a questão da memória e a questão da atividade física. Porque uma pequena atividade física que seja, já produz uma melhoria da força muscular e do equilíbrio e que facilita a pessoa a evitar esse tipo de acidentes. Nós temos um programa chamado Caminhar com Saúde, que tem foco principalmente voltado para a questão da atividade física suave, proporcional, adequada a pessoas acima de 60 anos de idade. E também preocupadas em estimular as atividades de memória e as atividades de equilíbrio. Nós queremos reforçar isso com uma intervenção fonoaudiológica para que as pessoas melhorem ainda mais a questão do equilíbrio para reduzir a ocorrência de quedas. E é uma adesão extremamente alta, né, esse programa? Sim, não é tanto quanto a gente gostaria, mas é realmente uma adesão interessante. Nós temos 500 pessoas acima de 60 anos no programa Caminhar com Saúde, que ocorre ali no Marília Tênis Clube. O pessoal adota, adere e adora o programa. Eles realmente são advogados do programa, que adoram realmente fazer aquilo. A oportunidade que eu já tive de conversar com alguns integrantes assim, eles são unânimes. Não tem outra... Olha, ainda bem que tem isso para a gente, porque não sei o que seria sem esse programa. Eu já cheguei a ouvir coisas desse tipo mesmo. É, isso é importante. Mudou a minha vida, mudou a minha história. Mudou mesmo, muda a história. Por quê? Porque a pessoa idosa hoje é vítima cada vez mais do isolamento social. Por quê? Porque todo mundo hoje tem que trabalhar. As famílias são menores. E as pessoas que estão na força de trabalho não podem dar o apoio necessário, o que seria necessário para a pessoa mais idosa. Então, o isolamento e a solidão são um problema extremamente sério para a pessoa idosa. E se você traz essa pessoa para um convívio social, não só pela atividade física em si, mas para tomar um chazinho, para trocar ideia, para conversar, muitas pessoas até não conseguem fazer a atividade física completa. Mas tem uma roda de conversa, tem uma situação que traz uma série de benefícios muito além daqueles que a gente esperaria só pela atividade física. É verdade. Bem, vamos falar de um outro ponto também muito importante, que é a questão da hipertensão, doutor, e diabetes. Nós não temos ainda um programa em funcionamento, se bem que essas atividades todas têm uma enfermeira, uma técnica de enfermagem que afere a pressão das pessoas, confere se os medicamentos estão sendo tomados. A gente gostaria que isso tivesse uma abrangência maior. E a grande preocupação na pessoa hipertensa é que ela tome os medicamentos de uma maneira regular e que consiga fazer as aferições de pressão arterial para que se confira se o tratamento está sendo feito de maneira adequada. A observação desses detalhes é um dos objetivos que o plano de saúde tem como alvo para que essas pessoas tenham acesso mais fácil à intervenção, caso isso aconteça. Geralmente, as pessoas que têm pressão alta, se tem alguma alteração da pressão, elas ocorrem ao quê? Ao pronto atendimento, ao pronto socorro. E a gente imagina que isso seja desnecessário se houver uma abertura, um local onde as pessoas possam mais frequentemente ser atendidas, ser observadas. Então, uma das preocupações é criar um canal de acesso maior, mais fácil, para as pessoas que necessitam desse tipo de apoio. Infelizmente, ainda não temos todo o programa formatado, mas estamos em atividade numa estrutura que se chama Atenção Primária à Saúde. É uma ideia que deve prosperar dentro dos operadores de plano de saúde para poder dedicar mais tempo às pessoas com doenças crônicas. Ela ter mais tempo, maior facilidade de acesso e melhor resposta ao tratamento dessas doenças. A hipertensão, especificamente, é uma dessas. E a incidência é muito alta, né, de hipertensão? A hipertensão pega aí entre 10% e 15% da população. À medida que a gente envelhece, mais pressão alta, né? Os hábitos que a gente tem ao longo da vida, todos os picos de estresse que a gente sofre, todo o sal que a gente come, né, todo o endurecimento dos vasos sanguíneos que cresce com o envelhecer da população, gera também hipertensão. E para que se melhore a qualidade de vida e se diminui o dano aos órgãos, é necessário tratar, então tomar remédio, além das medidas não medicamentosas, né? Então é importante que as pessoas adiram a esse tratamento e tomem seus remédios certinho e possam ser controladas adequadamente. E a diabetes? É, realmente esse é um dos problemas mais preocupantes. Também pega aí, dependendo da genética da população, nós temos, eu vou dar um exemplo bem, bem, assim, ilustrativo do que pode ser. Os indivíduos de origem japonesa, oriental, têm uma exposição muito maior ao aparecimento de diabetes do que a população não oriental, população ocidental. Eles têm uma genética que favorece o aparecimento de diabetes se consumirem em uma dieta ocidental, certo? E o que acontece com a população denominada Nikkei, né, são os oriundos de japoneses da imigração. Eles começam a comer uma comida tipicamente ocidental, certo? Picanha, churrasco, gordura. Fast food. E não são geneticamente adaptados para esse tipo de coisa. Desenvolve diabetes numa incidência aí de 25, 30% da população. Quase que o dobro da... É, muito mais que o dobro da população ocidental. E com riscos muito maiores, pessoas jovens até com 40, 45, 50 anos, desenvolvendo doença ocular, doença renal, doença vascular periférica, pé diabético, amputação, essas coisas. Pessoas muito jovens com diabetes grave, podendo apresentar diabetes tipo 2, que a gente diz, do adulto, né? Podendo apresentar esse tipo de complicações. E, aliás, falando um pouco dessa questão das complicações, elas são inúmeras, né, doutor? E quando elas se instalam, dificilmente você consegue retroagir. Você pode tentar brecar dali pra frente, mas a consequência geralmente fica. É, a preocupação da medicina é estabilizar, evitar que apareçam as complicações. A partir do momento que você obtém um bom controle do diabetes, e que exige disciplina, disciplina alimentar, disciplina medicamentosa, preocupação constante com os pés, por exemplo, porque qualquer ferimento nos pés pode levar a uma lesão gangrenosa, que pode levar a amputação. O cuidado com a vista, o cuidado com a pressão, e o diabético também desenvolve hipertensão. O cuidado com os problemas renais, que são muito sérios no diabético. Isso tudo exige apoio, acesso, disciplina, certo? E que se possa acompanhar o paciente de maneira longitudinal, ao longo de toda a sua vida. De diabético, né? E se isso não ocorre, você tem as complicações graves, doenças cardíacas graves, infartos, extremamente difíceis de serem corrigidos por cirurgia de revascularização. E tudo isso é possível de ser prevenido com tratamento adequado e com apoio. Essa que é a preocupação. E a gente, do que a gente falou aí pra trás, né? Quer dizer, a gente falou do tabaco, a gente falou da obesidade, a própria hipertensão e mais uma série de coisas, a questão da alimentação. Exato. Tudo isso já pensa numa prevenção, por exemplo, de você chegar a esse ponto do diabetes, né? Sem dúvida nenhuma. É tudo muito relacionado. A gente fica diabético porque come muito, não só doce, como também gordura, né? A dieta que está aí, né? Que está exposta à venda e acessível à aquisição. E super consumida. Super. São alimentos baratos e multiprocessados, né? E que estão aí pra causar o problema. Isto é passível de prevenção. Mas exige que os próprios planos de saúde estejam abertos para poder gerar um processo de orientação contínua que leve as pessoas a se beneficiar e evitar que essas complicações apareçam. A questão é qualidade de vida. E a pessoa diabética pode ter qualidade de vida até uma idade bem avançada se fizer, se seguir esses cuidados. Disciplina, né? Acima de tudo, né, doutor? Dieta orientada, os medicamentos tomados na hora certa. Algumas pessoas com diabetes têm que tomar 4, 5 injeções por dia. Mas isso é necessário para trazer o diabetes bem controladinho e as complicações não aparecerem. E no que depender do Departamento de Medicina Preventiva da Unimed, isso vai acontecer? Porque o olhar está pra isso. Exato. Nós temos um olhar nessa questão da atenção primária. Porque é uma atenção voltada para as doenças crônico-degenerativas. Mas cada dia são mais comuns, porque cada dia nós só ficamos mais velhos e ficamos mais gordos, ficamos mais sedentários. E isso leva a um aumento da incidência desses problemas. Doutor, a gente está chegando no final do programa aqui. A gente vai colocar o endereço na tela. Os usuários podem entrar em contato lá com o setor? Perfeitamente. Está acessível ao longo do dia todo, das 8 da manhã às 6 da tarde. Pode telefonar, pode passar lá, pode conversar, se inscrever nos programas. A gente está à disposição dos nossos beneficiários para que essas coisas aconteçam cada dia mais e tragam uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Olha aí, está na tela para você. Anote, faça realmente um contato aí com a medicina preventiva da Unimed. Pense mesmo realmente em saúde. A ideia é essa, é promover saúde. Precisamos promover a saúde. E você é parte fundamental disso. Quero agradecer muito o doutor Ivan de Melo Araújo, médico nefrologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, coordenador da Medicina Preventiva da Unimed, que muito nos honrou aqui com sua presença no programa Conexão de hoje. Doutor, uma alegria tê-lo aqui novamente, já fazia um tempo que a gente não batia um papo. Muito obrigado pela presença. Eu que tenho a agradecer e a abertura que vocês dão para a cooperativa e que a gente possa trazer essas mensagens que são extremamente importantes para todos nós. Todos nós precisamos de apoio e que haja um espaço para que esse apoio possa ser processado e traga saúde cada vez mais para todo mundo. Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Obrigado e uma ótima noite, doutor. O programa Conexão fica por aqui. Nós estaremos de volta com mais um tema amanhã. Sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo doutor Wilson Klai Schmidt. E também conosco a companhia sempre agradável de Lapa Reforço de Fundações. O fim das trincas e rachaduras na sua casa. Ligue e faça um orçamento sem compromisso. 3304-0334, Lapa Reforço de Fundações. Mais de 15 anos de experiência no ramo. Programa Conexão, está de volta amanhã. Olha, se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, falamos sobre medicina preventiva da Unimed. Você pode conferir a reprise aí logo cedo, às 8 da manhã, ou através das redes sociais do Facebook. E compartilhe e divulgue realmente esta boa nova. Conexão está de volta amanhã. Ótima noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília. Oferecimento. Oral Center. Centro Avançado em Implantes e Estética. Unimed. Esse é o plano.